Meu amigo vem agora com força, será que vai dar? Não vai dar não! É garantido pela G2, não tem roubo certo, mas olha o dano do Elk! Pra dizimar a G2 que pegou o varão, mas perde o time inteiro! O Ace vem de novo, o Yagao encontra o Yike no meio da selva, vai tentar garantir a eliminação, não consegue a sequência, o 1 chega agora pra dar proteção, tem o Socorro Pix agora, é suporte contra Caçador, pra tentar garantir o tempo e a eliminação que vem chegando, não tem o Zé desmaitado! Mas mesmo assim, o Elk vem pra 4 abates, outro Ace cancela o varão!